Tô saindo aqui hoje cedinho de casa pra colocar em sufilme no carro. Um pouquinho longe, vai uns 30 minutinhos, mas... Tá ligado, né? Tesla, tô andando sozinho. No exato momento aqui, ó, tô com ele, piloto automático ligado. Não tem o controle todo do carro, porque aqui não é uma highway. Mas assim que eu entrar na highway, vai ter o controle total do carro. E aí o carro vai sozinho. Maravilhoso, gente. Tô ainda, sabe, naquele feeling carro novo. Essa é a realidade. Então, vou ficar puxando o saco. Pode ter certeza. Mas, o dia tá bonitão, sem tempo de chuva. E a gente tá partindo agora pra colocar em sufilme. E vamos conversar sobre algo interessantíssimo. Que vocês vão ter a opinião aí, sabe, registrada na parada. A cor do Tesla. Eu comprei o branco, você tá ligado? Porque eu gosto do branco. Eu curto o Tesla branco. Sem contar também que por dentro fica mó bonito o branquinho, pá. E eu paguei mil dólares só nesse interior branco, tá, galera? Se você não pagar nada, ele vem com interior preto. Mas, se você pagar mil dólares, ele vem com interior branco. E eu descobri, na verdade, falaram pra mim, que o meu antigo não tinha essa parte branca aqui, ó. Que é meio como se fosse a continuação do painel. Eu não sabia disso, gente. É novo. E é verdade, ó. Tem uma continuaçãozinha assim do painel, ó. Pô, continua pra lá. São meus modelos novos que tão assim. Deixa eu só pegar o controle aqui rapidão, que eu tenho que entrar na avenida. Eu tô indo lá agora, então, colocar em sufilme no carro. E, mano, vai ajudar demais. Tanto pra não aquecer o carro, porque o em sufilme, ele é pra isso, né? Mas, pra mim, tem o duplo sentido. Que é, no caso, as gravações. Só o fato de não entrar luz aqui, ó. A gravação fica muito melhor. Principalmente na outra câmera. Nessa câmera aqui, a gente não consegue perceber, porque ela é muito boa. Ela se adapta a qualquer luz. É como se fosse o celular. Mas a outra câmera aqui, é tudo no manual. Que tem os comandinhos lá dela, pá. Nossa, ajuda demais. Porque aqui atrás, se bater luz, fica aquele estouradão. E aí a minha cara fica escura, vocês não conseguem ver minha cara. Mano, é umas paradas de câmera, tá ligado? Eu tento explicar, mas não dá, véi. Tem que entender da parada. Tem que se interessar pra saber um pouquinho mais sobre isso. Mas vai ajudar demais o em sufilme. Então eu tô indo lá e colocar agora o em sufilme. E depois eu tenho que voltar pra buscar o ligão, porque ele foi em casa, sozinho. Só preciso ativar o piloto automático aqui, rapidão, pra conversar com vocês. Porque aonde eu tô indo lá, dá pra fazer também envelopamento do carro. E a gente pode trocar a cor do nosso Tesla. Sei lá, um azul bebê, amarelo, ou um preto fosco. Imagina o nosso Tesla de preto fosco. Só que eu preciso ir lá conversar com o cara. Eu comprei várias coisinhas que são de acessórios. E eu não sei se vai dar pra colocar os acessórios depois que envelopar ou antes. Então a gente tem que conversar com o cara hoje. E obviamente decidir a cor. Então já vou deixar aberto pra vocês aí. Comentem que cor que vocês acham que fica legal eu colocar aqui no meu Tesla. Eu, particularmente, curto muito preto fosco. Aquele azul bebê, sabe? Aquele azulzinho de BMW, pá. De Mustang também, tem Mustang azul bebê. E eu também curto pra caramba o branco. O branco eu acho bem da hora. Mas, mesmo que eu não for fazer um envelopamento de alguma cor, eu vou conversar com o cara pra fazer aquele envelopamento transparente. Pra proteger de pedra. Porque aqui na Flórida, mano, você dirige pra caramba. É só avenidão, tá ligado? Nesse exato momento que o piloto automático tá ligado, eu tô no avenidão. E tá ligado aqui agora. Ele vai andar umas 10 milhas até chegar na curva, que vai sair da avenida. Até lá, então, a gente fica só em avenidão. E esse avenidão aqui é onde passa caminhão. É onde passa aquelas carretas gigantes. Caminhonete, tá ligado? Aí é só pedrinha que voa, véi. Então a gente precisa colocar pelo menos uma película transparente aqui pra proteger a pintura. Mas eu vou conversar com ele lá a respeito do envelopamento mesmo. Porque aqui nos Estados Unidos eu não sabia. Aí eu perguntei pro cara que faz o envelopamento. Ele disse que não precisa trocar no documento do carro a cor do carro. Não é igual no Brasil, que a gente tem que envelopar, aí tem que trocar o documento do carro, aí tem que esperar o outro chegar. Aí ele falou que aqui não precisa. Que aqui é só envelopar e pronto. O que manda mesmo aqui é a placa do carro e o VIN number. Porque a placa, não sei se vocês sabem, mas aqui eu tenho a minha placa pra mim. Então essa placa que tá no carro, ela é minha. Quando eu vender o carro, eu pego a placa pra mim de volta. O carro não vai com a placa. Então é uma parada bem legal. Porque você pode personalizar a sua placa. Se eu quiser colocar Educoff na placa, eu posso colocar. E aí eu por cima tem esse negócio aí de não precisar trocar o documento. Poder envelopar e ficar de boa. Então eu tô indo lá agora. Vou lá colocar o índice do filme. Já vou aproveitar na sequência e falar com o cara do envelopamento. E olha o Tesla aí, trocando de faixa sozinho. Ele tá rindo, molecada. É loucura isso aqui, ó. Eu vou filmar pra vocês. Eu tô com o pezinho aqui, ó. Hora do acelerador. O volantezinho aqui, eu às vezes tenho que segurar pra não dar o sensor. E ó, ele aparece aqui, ó. Por favor, coloque a mão no volante e tal. Então não tem como ficar sem a mão no volante. Aqueles vídeos que vocês veem do pessoal dormindo assim no Tesla, é tudo fake. Não tem como não. O cara baixou o banco ali só pra fingir, sabe? O comecinho assim, pra fingir um soninho assim de boa. Porque não tem como. Tem que ficar com a mão no volante. E não tem como dormir também com a mão no volante. Porque às vezes você se mexe e aí desativa o pronto automático. Então não dá, velho. É perigoso pra caramba. Resumo de tudo, vídeo fake. O Tesla dirige sozinho sim, mas ele precisa de você aqui atrás do volante. Pra dar os comandos pra ele. Muitas das vezes tem que estar com a mão no volante aqui. Tem que estar, sabe? Fazendo uma pressãozinha no volante, né? Tocar com a mão às vezes nem é tão importante. Às vezes tem que dar uma pressãozinha no volante. Pra ele entender realmente que você tá aqui. É, eu vou mostrar pra vocês. Quando chegar em 6 milhas ali. Que ele for virar, ele vai virar sozinho. Vai entrar na curva total. Sempre que tiver com essa linha assim reta. Quer dizer que ele tá no full self-driving. Ou seja, o carro tá com controle total. Ele vai dar seta. Ele vai entrar nas ruas. Ele tá com controle total. Quando a linha virar duas. Isso quer dizer que é você que tá controlando. Ele só vai reto. Na verdade você não tá controlando. Ele vai reto, 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 reto. E aí se precisar fazer alguma coisa. Ele meio que não faz. Você tem que fazer. Nesse exato momento aqui, ó. Ele fica trocando. Ele troca tudo. Por quê? Porque tem um caminhão na frente atrapalhando. A gente chegar na nossa velocidade máxima que você tem. E aí ele sai da frente do caminhão pra quê? Pra, né? Ele passar. E ó. Tô escutando areinha vindo no carro. Muita areia. Então tem que ter uma película mesmo. Conversar ali com o cara. E aí como funciona. Aí, ó. Ele indo pros lados. Louco, mano. Louco demais. Ó. Tamo chegando pertinho do nosso destino final. Da saída do Aeropilot. E vamos ver se ele vai entrar, ó. Eu tô só com a mão no volante. Não tô dando seta. Não tô fazendo nada. E na teoria ele tem que dar seta pra entrar pra direita. Que é onde que a gente vai entrar ali agora. Na verdade, tá falando que é reto. Mas vamos ver. Dá um pouquinho de agonia, hein, gente. Olha lá. Ele entrando, ó. Sozinho. Eita, Jesus. Entrou. Aí aqui provavelmente vai diminuir a velocidade. Porque é 45. Ele tá em 70. Então daqui a pouco. Olha lá. Já vai diminuir já, ó. A velocidade. Será que é reto? É reto. E ele tá rindo. Tá seguindo o GPS. É muito, mano. É muito louco isso. É bizarro pensar que o carro tá indo sozinho. Olha isso. Eu tô só dando um apoiozinho aqui pra ele não sair do piloto automático. Mas de resto é ele que tá fazendo tudo. Olha lá, ó. Tá trocando de faixa. Louco demais. Tá? Mano, é um sonho esse carro aqui, molecada. É um sonho. Porque você não precisa dirigir total. Você até dirige. Mas não é só você. É o carro junto. E tipo, longas distâncias que são as mais chatas. Você tem que ficar na avenida e tudo mais. Ele tá sozinho. Olha ali, ó. Toda vez que ele dá seta assim, ele tá no seta. Não sou eu. E ele vai, ó. Ele tá entrando pra esquerda por quê? Porque ali, pá, era a saída. Então ele mudou de faixa pra não correr o risco de ir pro lado ali, ó. Peguei. A obra tá começando. É esse? Essa é a cor. Eu fico imaginando a dificuldade. Eu já acho difícil colocar no celular. Pega no celular? Fica cheio de bolha, sujeirinha? Fica. Nunca consigo colocar certinho. Por isso que vem três. Já percebeu que quando você vai comprar o celular aqui, a película? A primeira sempre dá errada. A primeira sempre dá errada. Eles mandam três. Por causa disso mesmo. Eu também. O celular também não sou bom. Sério? Aham. Isso aqui é fácil. O celular sempre é. Como assim? Faz esse tipo. Não sei também. Esse é o cara do envelopamento, ó. Esse aqui ele disse que tá tudo envelopado. Eu não tô acreditando não. Ah, pela porta dá pra ver. Tem como envelopar por dentro também? Quando é assim? O outro Jeep que a gente fez, foi tudo por dentro. Esse daqui também vai ser tudo por dentro. É, fica mais legal, né? Fica mais legal. Que doido. Qual a cor que fica da hora ali, ó? Esse no Tesla? Isso. Meu. Depende do seu gosto, aliado. Eu acho cor escura com banco branco, banco branco vai ficar legal. Um preto fosco? Não. Um metálico cinza. Metálico cinza? Cadê um metálico? Eu não sei ver cor, gente. Ok. E aí, vamos ali. Esse é o problema. O cara vai falar metálico cinza. Não, ele já imagina assim, tá ligado? Mas eu não consigo saber. Esses daqui são cinza, né? É, eles são cinzas, mas não é bem esses daqui. Esse Jeep vai ser cinza. Sério? Fica da hora? Eu não consigo imaginar ele. Mas de qualquer forma, tem todas as outras cores ali também, né? Tem, tem todas as outras cores. Nossa, mas ali dá tudo pra colocar. Qualquer cor que você quiser fazer ali, a gente pode fazer. Olha aí, molecada. Da hora, tem bastante cor. Mas eu tô pensando realmente naquilo que eu falei pra você. Pegar uma película, nem se for transparente. Aham. Aquele cinza é esse daqui, ó. Ah. Não, fica da hora também. Mas sabe qual que é o negócio? Eu comprei vários acessóriosinho do Tesla pra colocar na câmera, aerofólio. E aí, como que faz? Dá pra fazer por cima? A gente instala, né? A gente faz o envelopamento e instala ele por cima do envelopamento. Mas depois, se eu quiser voltar, dá pra tirar? Isso tira, é dupla face. Fica dupla face. Nossa, eu acho que eu vou fazer isso não é? Você acha que vale a pena comprar aquele tipo body kit? Ah, depende do seu gosto, né? Não, porque fica da hora, mas pra colocar... Preto satin, ó. Preto. É, fica da hora também. Tem, tem vários que a gente fez. O azul metálico. E o azul bebê, não fica da hora? Eu curto o azul bebê. Igual daquele do Zello Ride ali, do... Qual? Que eu tô envelopando ali fora? Não, o azul bebê pra mim é aqui, ó. É nesse assim, né? É. Ah, tem várias opções, né? É difícil, Ed? Tem várias opções. Difícil. Eu não tenho. O meu teslo que eu te falei que eu troquei agora, eu ia fazer ele de roxo pra preto. É verdade, camaleão. Aquelas cores, assim, camaleão. Então, ele ia ser bem um camaleão. Ele ia ser... Mas tem aqui, não tem? Tem. Mas ele ia ser... Essa aqui foi uma BMW que a gente fez aqui. Caramba, que louco! Aí vai ser mais ou menos assim, só que vai ser do roxo pro preto. Não, não. Assim fica da hora também. Aí se você quiser fazer isso, a gente faz um esquema. Porque eu tô com um envelopamento ali, eu vendi o Tesla. Tô sem o Tesla agora. Você tá aqui... Qual cor que tem? Especificamente pro Tesla. Mas não é no Model S? É, mas é mais ou menos a mesma base. Isso é um pouco maior adesivo, então não tem problema nenhum. Entendi. Que cor que era? Do roxo pro preto? Olha isso. É bem chamativo, né? Não sei se... Mas essa era a minha intenção, porque eu tinha minha empresa... Eu ia mostrar um pouco. Aham. Aí o preto fica aí dentro mesmo? É, ele é... Isso aqui é uma impressão. Nossa, é muita cor pra decidir. Caramba, mas fica daquele jeito? Não, mas isso aqui provavelmente deve ser o capô dele. Ah, mas dá pra ter uma noção, né? Uma base. Vai ficar dessa cor pra outra. É. Ah, que louco. Nossa. Aí isso aí vai ficar no meio. É, isso aqui seria o meio. Tô na frente do carro, aí transicionando pro... Que doido. Pô, é uma ideia também, hein? Não, mas agora que você falou que tem como tirar os acessórios e colocar de novo. Não, tipo, eu já imaginava que tinha, mas é... Eu, particularmente, não ia conseguir. Eu ia colocar sozinho. Ah, spoiler, né? Que você falou? É, eu acho que eu vou pegar o spoiler. Não, o spoiler eu já peguei. É, peguei a parte de baixo também, que é tipo... Esqueci o nome do negócio. Ficou no para-choque da frente, embaixo. Sim. É uma sítima saia. Aham. Na verdade é outro nome, mas... É tudo grudado. É tudo colado, ficando com uma face. Então, mas aí é que minha dúvida. Depois que você... E a chuva? Não tira? Na verdade, esses carros são tudo assim, com os emblemas do seu carro, é tudo. Tudo com uma face. Sério? Uhum. Não, hoje em dia tem bastante também, né? O pessoal aderiu, né? Aderiu, conseguiu isso aí fora? Não vi. Não vi. Você não curtiu, você trocou? Eu fiquei com o meu um ano e dois anos com o meu Tesla. Mas não adaptou? A gente teve um filho, né? Aham. Esse é um carro maior. Peguei esse carro maior. Oh, e o Model X? Então, eu quero pegar pra minha esposa agora o X. Model X é vida. Então, esse daqui é um envelopamento. Esse aqui já tá cinco... Esse foi o primeiro Tesla que eu envelopei há cinco anos atrás, e é do meu sócio. Acabou que a gente virou parceiro agora, né? Que louco. Mas se você olhar ali no sol, consegue ver que ele tem um efeito meio que um arco-íris assim na cor. É, ele vai mudando mesmo, né? Vai mudando. Nossa, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu não tinha visto ele de lado, não. Aqui deu pra ver mais. O ângulo do sol, ele dá uma mudada de cor, assim. Que doido. Não, eu vou ter que fazer, né? De qualquer forma, pelo menos um pra proteger. Porque aqui é muita pedra, eu tava falando ali. É muita pedra, muito caminhão, muito tudo. A vantagem que você tem do transparente é que ele é mais grosso, então ele protege mais a sua pintura. Porém, ele é mais caro. Por exemplo, o preço que você vai fazer do capô pra frente, você praticamente faz o carro inteiro uma transição de cor, assim. Se aquele roxo e preto é o que te interessar, você faz isso aqui lá com você. Não, fechou. É, eu vou dar uma pensada na cor, porque a cor é a mais difícil. Mas essa é a beleza mesmo, você vai no carro de dois anos, você tira, o carro tá branco de novo, aí você anda com o carro como se ele fosse um carro diferente. Ou uma outra cor. Eu vi umas, por isso que eu falei do azul bebê, porque eu vi um. É que eu tô sem meu celular, que eu vou mostrar pra você. Eu vi um, ficou da hora, com os acessórios que eu comprei. Sim. Pronto, molecada, tá feito. Olha aqui, ó. Escurinho, pá. Mano, é muito bom, porque daí a luz vem só da frente. E aqui dos lados fica escurão. E vocês viram o envelopamento? Mano, tô naquele roxo, hein? Tô pensando sério naquele roxo, hein, molecada? O que vocês acham daquele roxo lá? Meu Deus, ficou muito louco, velho. Tipo, metade preto, metade roxo. Eu achei animal. Achei da hora mesmo, de verdade. Mano, louco, louco. Bom, de qualquer forma, vamos ter que esperar um pouquinho, porque se eu fosse deixar envelopando, eu ia deixar envelopando na viagem secreta que eu vou fazer, porque eu vou ficar uma semana fora, e aí eu já deixo aqui envelopando, e fica aqui o carro, porque o carro ficou uma semana pra eu falar, pá, demora, gente. Esse negócio aí não é rápido, não. Demora, principalmente aqui nos estates, demora mais ainda. Então já ia deixar ali, que ia ficar uma semaninha com o cara, e aí ele já vai fazer o negócio nos bancos, pra mim, que vai priorizar esse branco aqui, não vai deixar sujar tanto. É importantíssimo, principalmente porque o carro é todo branco. Então, você vai sentando aqui, né, com calça, com shorts, e aí vai soltando tinta. É algo que tem que fazer, não tem como mesmo. Então vamos pensar na corzinha do envelope e já fazer esse negócio aí da... Como que chama? É tipo... É uma parada, eu esqueci, ele falou o nome ali do negócio que faz no banco, mas eu não lembro agora. De qualquer forma, tô indo pra casa agora com essa dúvida na mente, já pedi pro meu editor fazer o meu Tesla Model 3 naquela cor roxa, pra ver como que ficaria. Porque o moço falou que ele ia fazer no dele, e aí ele vendeu o carro dele, então meio que tá sobrando aquele papel ali. E aí ele falou que faria mais barato pra mim. Vamos fazer então o bagulho, vamos fazer o negócio ficar bonito. Eu gostei, não sei vocês. Eu achei da hora. Comenta aí pra eu saber, porque agora eu tô indo embora. Vai demorar uns 30 minutinhos pra eu chegar em casa. Pronto, Antigão. Bora. Tá bebendo água, cara? Tô, ó. Tá bebendo água ou tô sem enfeite? Não, essa aqui já é a segunda já. Que isso. Um litro quase já. Mas tô bebendo muito mais aqui do que no Brasil. No Brasil tem dia que eu fico, acho que uns 2, 3 dias sem beber água. Sem brincadeira. Você vai morrer, cara. Não, fala isso, não, isola. Já tá velho, já tá. Tô novinho, 25 anos. Nossa, quase uns 40, cara. Tá na hora de se cuidar. Agora tem que ficar dois dias sem abrir o vidro. Pra ele colar aqui, ó. Pra ele ficar zero. O tédio já tá até roxo aqui, ó. Tá, tô achando que eu vou pro roxo mesmo, hein? Fui lá ver os envelopes do carro. E aí? Achei um roxo nervoso. O roxo deve ficar animal, mas o preto também ia ficar surreal, hein? O que você te fala que é roxo e preto? Sério? Tipo aquele... Como é que fala? Fica duas cores. Quando o sol bate, você consegue ver outra cor, não? Não. Vou te mostrar. Nossa. Não, vai ter... Ah, faz sim e vai ficar louco, mano. Vai ficar pesado, mano. Tem que fazer, tem que fazer. Mas não estraga a pintura do carro. Na verdade, protege. Então demorou. Ah, demorou. Não sei, o carro é seu, mas eu, eu faria. Eu achei muito louco. Ficou pesado. O pessoal tem essa mania, né? De achar que, ah, envelopar vai estragar o carro. Na verdade, ele protege, gente. Porque vai estar uma camada a mais do seu carro. Então tudo que bater nele, vai bater primeiro no adesivo pra depois chegar na tinta do carro. A película transparente, ela é mais cara do que envelopar o carro todo. Pra você ter noção. Eu tava falando com o cara. Porque ela é mais grossa. Então o cara falou, mano, se você chegar com uma chave de fenda, você tentar arranhar, você não consegue. Porque a película é zica. Então ela é feita pra frente. Pra quê? Pra quando tiver pedrinha no meio do caminho, o carro não sentir nada. Porém, gente, eu curti o roxo, eu acho que vai ficar da hora. Sei não, hein? O que vocês acham? Comenta aí. Veja aí o bagulho. Dá a opinião de vocês aí que depois... Tô comentando ao vivo agora. Não, faz. Faz. Agora essa película transparente, nunca ouviu falar, não. Tem, tem transparente também. Que da hora. Por que que eu não sei se é o branco, mas você viu como fica cheio de coisinha? Você é cheio de... Ah, o branco é complicado. Na verdade, os mosquitinhos são chatinhos aqui mesmo. Ele falou que se colocar a película transparente, vai ficar até mais fácil pra limpar esses mosquitinhos assim. É, então, também olha. Então é um conjunto, tá ligado? Mas o roxo ficou muito louco. Então eu acho que eu tô pensando no roxo, sim. Mas também tem outras cores, né, gente? Então vamos pensar nas outras também. Vamos focar em outras cores, não só no roxo. Faz cada mês uma cor, ó. Ah, de boa, né? De boa, né? Já que o grão vai pagar pra nós, então vamos fazer. Qual que é a cor que você quer mês que vem, Gal? Preto. Fuxo. Quanto você vai mandar o Pix? Não, pra saber quanto custa o primeiro, né? 3.500 dólares. Não, então deixa branco. 3.500 dólares? Não, é melhor deixar branco. O branco é bonito. O branco é legal, é bacana. Vale mais a pena lavar do que colocar só por causa dos mosquitinhos. Não tem problema, não. Eu gostei do branco. O branco ficou interessante assim, do nada, né? É caro, mano. Essas paradas aqui são caras. Um monte de obra dos Estados Unidos é muito cara. Então a gente tem que acertar na cor mesmo pra ficar um tempão com a mesma cor. Pra não ficar mudando, saca? Mas ó, tamo disso o filme. Agora tá safe. Ali atrás tá escurinho, ó. Só entra a luz aqui na frente. Agora tá com sócio, não dá pra vocês terem noção. Mas eu acho que no começo do vídeo dava pra vocês verem como que tava sem. E aí depois, quando eu coloquei. Agora é a decisão, né, gente? Demora um pouquinho. Vai demorar um pouquinho pra instalar também. Então eu vou deixar isso aí pra quando a gente for fazer a viagem secreta. Ele vai ficar uma semana fora. Ele já fica uma semana lá fazendo o carro. E aí eu já faço a camada protetora do banco também. Pra deixar ele branquinho forever. Bom, agora eu tô vazando aqui. Fazer os corres do dia, tá ligado? Esse foi o primeiro corre do dia. Gravei pra vocês aqui porque eu tô ligado que vocês gostam. E agora é só esperar a cor nova do Tesla aí. Ou deixar branco mesmo, tá ligado? Varia muito do money, cheiro, caro, né? Essas coisas. Mas comenta aí. O que vocês acham? Tô vazando.